Cerca de 15 microempresários se reuniram para juntos encontrar meios de se adequar a um decreto municipal que regulariza o serviço de transporte escolar no município. Eles estão criando a Cooperativa de Transporte Escolar de Marabá e acredito que por meio da Corpetem será mais fácil conseguir recursos para cobrir os gastos necessários para as adequações exigidas pelo Departamento de Trânsito. Quem trabalha nesse segmento, todos os profissionais, eles têm que ter um carro a partir de sete lugares, todo mundo tem que ter categoria D, um curso específico para trabalhar com transporte escolar onde abrange tratamento de criança, direção defensiva e relacionamento interpessoal. E outra exigência é que todos os carros sejam assegurados. Isso vai trazer tranquilidade para os pais e também para os condutores desses veículos. Ainda de acordo com Lúcia, quem trabalha no ramo terá até o dia 31 de janeiro para se regularizar com o DMTU e haverá a fiscalização do órgão de trânsito. A gente vai ter um custo alto e o órgão prometeu que vai estar trabalhando em conjunto com a gente porque existe hoje um número bem maior de pessoas que trabalham em veículos que não estão habilitados para isso. Marlene já trabalha no segmento e concorda que a regularização do serviço vai beneficiar a população. Vão de certa forma se sentir mais segura ao colocar os seus filhos conosco.